O presidente Lula discursou hoje na Assembleia Geral da ONU, 20 anos depois da sua primeira fala nesta mesma instituição. Lula voltou a criticar a falta de ações dos países ricos na questão ambiental e no combate à fome. O discurso do presidente brasileiro durou pouco mais de 21 minutos e, ao falar da guerra da Ucrânia, afirmou que o Conselho de Segurança da ONU perdeu credibilidade. Vamos acompanhar um trecho da fala do presidente brasileiro. Há 20 anos ocupei esta tribuna pela primeira vez e disse naquele 23 de setembro de 2003 que minhas primeiras palavras diante deste Parlamento Mundial sejam de confiança na capacidade humana de vencer desafios e evoluir para formas superiores de convivência. Volto hoje para dizer que mantenho minha inabalável confiança na humanidade. Naquela época, o mundo ainda não havia se dado conta da gravidade da crise climática. Hoje, ela mata as nossas portas, destrói nossas casas, nossas cidades, nossos países, mata e impõe perda de sofrimentos a nossos irmãos, sobretudo aos mais pobres. A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial, 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. Mas tem um outro momento que tem repercutido na internet. Durante os 21 minutos de fala do presidente Lula, ele foi interrompido ali algumas vezes para aplausos da plateia. Foram cinco vezes ao todo. Porém, em nenhuma dessas paradas, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aplaudiu o presidente brasileiro. A gente tem o registro aí de um desses momentos, o vídeo que é do portal Metrópolis. A gente vai acompanhar aqui no canal do YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Olha, apesar da demonstração de pouco interesse para a fala do presidente brasileiro, Zelensky e Lula têm um encontro marcado para amanhã. A reunião foi confirmada pelo Ministério de Relações Internacionais do Brasil. O presidente Lula primeiro tem uma agenda bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e na sequência se reúne com o Zelensky da Ucrânia. Vamos lá. O discurso do Lula atendeu a estética progressista mundial, que é falar as mesmas ladainhas de sempre. Ele mesmo falou ali, ó, eu estive aqui há 20 anos e falei a mesma coisa. Exatamente. Que no mundo tantas pessoas estão com fome, esse número dele a gente não sabe se é verdade, não sei a fonte que ele tirou dessa vez, né? Mas ele mesmo já admitiu em outras ocasiões que ele chuta números. É por isso que tem que verificar, inclusive, de onde veio esse número para a gente ter certeza que o dado é correto ou não. E ele fala as mesmas coisas que sempre disse. Eu até elenquei aqui a agenda contra os Estados Unidos, contra a FMI, contra a prisão do Assange, contra os embargos de Cuba e a favor da Rússia. Ele falando ali que é contra as sanções unilaterais. Nenhuma palavra questionando a censura dos amigos ditadores dele. Nenhuma. Você viu ele falando ali do Ortega na Nicarágua, do pessoal da Venezuela, do ditador cubano? Zero. Ele até instrumentalizou, de certa forma, a guerra na Ucrânia. Para renovar aquela ideia antiga de o Brasil integrar o Conselho de Segurança da ONU de forma permanente. De qual forma o Brasil faria diferente na guerra do Putin contra a Ucrânia? E aqui não é. Eu sei que vão falar ali, mas o Brasil tem complexos de vira-lata na questão internacional. É entender o tamanho. O Lula tenta vender uma coisa que ele não é. Ele não é um mediador internacional. Vocês lembram na campanha ele dizendo que ia resolver com duas cervejas, três cervejas e uma mesa de bar? Estão relegando, como se fosse uma discussão boba, um conflito armado internacional. Tem gente morrendo na Ucrânia. Gente, o Putin está sendo acusado pelo Tribunal Penal Internacional de sequestrar crianças na Ucrânia e levá-las para a Rússia. Olha a gravidade disso. Alguém reduzir isso a uma conversa de bar. Foi uma figura de linguagem. Errou na comunicação. Errou na comunicação. E outra coisa, a Rússia invadiu a Ucrânia. Nós não podemos ficar flexibilizando, como é que eu termo na moda agora, relativizando esse tipo de coisa. Porque hoje é a Ucrânia amanhã. Ele vai acordar e anexar outra antiga colônia soviética? É porque é o que parece. É o que parece. É por isso que esse tema é tão delicado. Principalmente para as grandes democracias do planeta. E aí é engraçado porque a esquerda defende tanto a autodeterminação dos povos. Cadê o respeito à população da Ucrânia que quer viver ali e ter o seu país? Não quer ser anexado por ninguém? Você imagina isso. Você tem sua história, você tem a sua nação, você tem o seu legado. De repente chega alguém e anexa. Chega lá, o Paraguai. Que agora é meu. Olha a loucura disso. E é por isso que o Lula vem de uma narrativa lá. Falou para a agenda internacional socialista. E não resolveu nada. Ele não tem condições de liderar esse debate. Não tem. A prova foi a cara do Zelensky. Nem aplaudido foi. Como é que ele vai mediar um conflito desse se uma das partes sequer tem respeito por ele? Eu acho que essa cena é bem simbólica e já mostra que o Lula tenta vender algo que ele não tem condições de fazer. Bom, amanhã a gente tem o encontro do presidente Lula com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Antes Lula se encontra com o presidente Joe Biden. E depois com o presidente Volodymyr Zelensky. Que devem conversar. Mas aí, não sabemos muito se vai ter muita conversa, né? Depois de toda essa situação e toda essa analogia feita mais uma vez em mais uma fala do presidente Lula sobre toda a situação lá na guerra na Ucrânia. E aí o Lula acabou de informar também nas redes sociais que ele deve voltar. Antecipou o seu retorno ao Brasil, tá? Deve voltar amanhã mesmo, depois de se encontrar com os dois presidentes por conta das dores no quadril. O presidente Lula que deve fazer uma cirurgia ainda nesse mês por conta dessas dores. Isso tem sentido, então ele ia voltar só na quinta-feira. Vai voltar amanhã mesmo à noite aqui para o nosso país.